Mano, tem muita gente que reclama, porra, porra Monte Cristo, eu não consigo atingir aquele nível profissional que você faz todas as lives aí, você bota um beat foda pra gente ouvir e tal, que você faz na hora e você faz isso e aquilo, mano, sabe como foi que eu consegui ter essa qualidade com a minha constância, tá ligado? Ao invés de fazer dois beats por semana, eu comecei a fazer um beat por dia, tá ligado? No mínimo, rapaziada, no mínimo. Lógico que depois que eu atingi o nível que eu queria, hoje eu me considero que eu tô num nível que eu curto, tá ligado? Mas eu tô sempre mirando a frente, eu tô sempre investindo em muita coisa, mano, tá ligado? Pra eu chegar ao nível profissional, tipo, o nível mais acima do que o meu, tá ligado? É o nível profissional meu, mas eu quero mais, tá ligado, mano? Eu quero ser o melhor no que eu faço, tá ligado? Então, mano, você tem que ter constância, tá ligado? Não adianta, por exemplo, um cara que vai correr uma maratona. Você acha mesmo que... Quem é que ganha, mano? Quem é que vai ganhar? O cara que treina todo dia ou o cara que treina uma vez por semana pra uma maratona? Você acha que quem... Mas, mano, o cara que treina todo dia, com certeza ele vai ter muito mais... Mano, ele vai ter muito mais resultado, tá ligado?